Vários moradores de Nazário se reuniram para plantar diversas espécies de árvores nesta área que fica em uma fazenda particular da cidade. A iniciativa partiu desta promotora, que vê na ação uma oportunidade de resgatar o meio ambiente. Nós estamos aqui num córrego que foi desmatado a mata ciliar, um córrego que tem algumas áreas assoreadas. E nós precisamos passar essa mensagem para as crianças, para os jovens, para a população em geral, a importância de preservar o meio ambiente, que é o nosso futuro, é o futuro do planeta. O prefeito de Nazário também participou do replantio. Isso é muito importante para o município, é voltado para o meio ambiente, é uma preocupação da gestão nossa. As crianças fizeram questão de ajudar. Cada uma plantou a árvore da espécie que escolheu. Eu achei muito legal, por causa que a gente pode ter a oportunidade de plantar uma planta e se divertir. Achei bom, né? Porque é melhor a gente continuar plantando e não estragando, poluindo as coisas. Nessa primeira etapa foram replantadas aqui nessa área mais de 110 mudas de plantas de várias espécies. O projeto já para o ano que vem é que naquela outra área, na parte aqui dos fundos, mais de 200 espécies também sejam replantadas. Tudo isso aqui, às margens do córrego Buriti. Essa empresária diz que o replantio traz esperança para gerações futuras. Quando eu pego uma pimenta que a gente colocou, uma manga, você vê o valor que tem você poder plantar e ainda doar. Para quem luta em favor do meio ambiente, essas ações são sempre positivas. Preservar, plantar, nesses tempos de hoje, é o melhor que o ser humano pode oferecer ao meio ambiente.